Por sua morte, a morte viu o fim do sangue derramado, a vida renasceu Seu preferido nova estrada abriu e neste homem o homem que se descobriu Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou Na sua escuridão o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou Jesus me amou e se entregou por mim, os homens todos podem o mesmo repetir Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou Passou a escuridão o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim, Jesus ressuscitou Passou a escuridão o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou Passou a escuridão o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou Passou a escuridão o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou Passou a escuridão o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou